1, 4, 3, 2, 1, 0 Salve galera, vamos lá, e quem fala é o Neizinho, beleza? Se inscreve no canal, dá seu like se gostou, e se não gostou também dá seu like aí, deixa seu comentário, beleza? E isso faz o canal ficar maior, e a gente postar mais dúvidas, certo? Vamos tirar o fogo hoje do Gol G5, ok? Bora lá, então aqui em cima, no puxador tem um parafuso, a gente retira ele, aqui embaixo, nos outros dois puxadores também tem dois parafusos, aqui embaixo, a top 3, dois parafusos, você solta o parafuso, o parafuso dá uma agarradinha, você dá um toque, olha, já vem cá, passo a mão, e vou puxando o forro, a cada 15 em 15 centímetros, em média, tem uma trava, beleza? Puxei o forro, os parafusos ali eu pego eles, aqui dentro, pegou o parafuso aqui? Aqui dentro, olha, aqui dentro como é que eu faço? Eu puxo ela, eu puxo ela para trás, ela soltou, e agora eu desencaixo ela, da maçaneta dela, pronto, desencaixei ela, agora eu vou soltar os conectores aqui embaixo, os conectores do vidro, aperto a travinha dele, certo? E o outro aqui do mesmo jeito, vou soltar ele também, apertei a travinha dele, só não está tendo espaço para me puxar, com uma mão só é chato, pronto, soltei também, está vendo? Travinha, soltei, aqui em cima, o do retrovisor, também do mesmo jeito, apertei a travinha, abaixo a travinha, tem que pegar a travinha, se eu não pegar a travinha não resolve, peguei a travinha, soltei, pronto, forro retirado, beleza? E agora você faz o serviço que você for fazer, para você tirar, aqui ó, é só você vir puxando devagarinho, vem puxando devagarinho, ele vem saindo, beleza? é só vir devagar, para não rasgar ele, ó, certo? Marcando, até onde você precisa, no meu caso, eu vou precisar tirar ele até a metade, então aí eu tiro essa ficha aqui, puxo o cabo para fora, e o plástico já fica, já fica limpo, ó, vou fazer de novo, ok? ó, para mim retirar o vidro, retirar o vidro desse, desse carro, isso de um, um brother me chamou no, no zap, e, eu ajudei ele, tirar esse vidro, só que, ele gastou, pelo menos, uns 15 minutos, para sacar, o negócio, mesmo eu desenhando, o que ele tinha que fazer, ele, ele demorou sacar, então vamos lá, ó, para você sair, dos dois lados, tem uma travinha dessa, dos dois lados, não vou nem filmar o lado de cá, porque é idêntica de cá, é idêntica, entendeu? Não tem como não ver, eu vou puxar ela um pouquinho para fora, certo? ó, essa parte preta, é do vidro, então, ou eu empurro, ó, ou eu enfio a chave de fenda, aqui no meio, e faço assim, ela abre, ó, certo? ó, eu puxei essa travinha, eu destravei o dente, ó, eu destravei o dente, eu enfiei a chave de fenda aqui, girei a chave de fenda, ela abriu ali, as presilhas, empurrei, o vidro já soltou, enfio o dedo do outro lado, na travinha, nessa travinha aqui, nessa mesma travinha aqui do outro lado, puxo ela, para fora, e pronto, vidro, solto, vidro solto, e máquina liberada, beleza? Então, bem simples de tirar, ó, para travar o vidro, aqui em cima, o que a gente faz? A gente coloca essas fitas, prendo aqui, e prendo no vidro, duas, e o vidro, tá, preso, bacana, beleza? beleza? Então, no caso, para o martelinho, aí, isso já é suficiente, para você, poder, fazer seu serviço, com a porta fora do lugar, se você quiser tirar o vidro, aí, tirando o vidro ali, você não precisa prender ele, você só, cata, cata ele aqui, ó, e faz assim com ele, e arranca ele do lugar, sem segredo nenhum, ok?